...ecológico para fazer a parte ambulatorial, só estamos procurando um prédio para acomodar. Um local adequado. Já houve a reunião, já acompanhou até a última reunião, a secretária com a comunidade já. Então está em andamento essa conversa. Então a saúde, a melhoria, na educação, construção de novas escolas, ampliação e reforma de centenas de escolas, pagamento em dia, ampliação do número de alunos, nós temos a busca ativa, que é buscar o aluno em casa, saber porque ele não está estudando, oferecer uma possibilidade de estudo para que ele possa crescer. Eu até perguntei para a secretária, eu disse assim, secretária, essa busca do pessoal em casa, não vai gerar uma demanda muito grande para... Mas a gente tem que construir, se gerar uma demanda grande, a gente provoca o prefeito para construir mais escolas. Saindo de 26 mil alunos para 36 mil alunos. Ou seja, isso requer que haja uma ampliação na rede também. Mas aí, eu mesmo participei da busca ativa, eu bati na casa, no rural, eu conversava, e seu filho, não, não está me ajudando na roça, por quê? Não, porque ele vai terminar o ensino fundamental maior, se for para o ensino médio, depois do ensino médio tem que voltar para a roça. Se a gente já sabe que ele vai voltar para a roça, por que ele não vai para a roça logo agora? Esse era o pensamento. Aí eu comecei a pensar, Renato, Julimar, Cíntia, Plínio, eu comecei a pensar, mas por que seu filho tem que voltar para a roça? Por que ele não tem condição de pagar a universidade? Por que ele não está no ensino médio? Ele vai ter que voltar, por que ele não vai ter emprego para todo mundo? E eu sei que não tem, e ele não tem condição de fazer um curso superior, que ele quer ser médico, não pode ser médico, quer ser odontólogo, engenheiro, advogado, e não pode, por que eu não tenho dinheiro para poder pagar mal o que a gente ganha? Dá para se alimentar? Então, eu comecei a pensar isso. Pronto. Isso não vai ser mais motivo para seu filho não estar. Volte seu filho para a escola, que eu vou pagar a universidade do seu filho. Ele disse, você paga? Eu digo pago, eu pago a universidade do seu filho. Aí tinha as pessoas sensatas, humildes, dizendo, você vai pagar do meu filho. E dos outros filhos, dos outros com mais, dos culpados. E eu falei assim, não, quando eu digo que eu vou pagar, não é eu, prefeito Fábio Gentil, não é eu do meu bolso. É a prefeitura, né? A prefeitura vai pagar. Ela como isso? Eu vou criar um programa. E aí criamos o ProUni Municipal. Já começa agora, esse próximo ano, já no início do ano. Já está autorizado pela Secretaria de Assis Social, está nesse cadastramento, esse pessoal. Para os que foram aprovados em 2019, já pedi. Já pleitei. Já pleitei. A gente já liberava para começar em 2020, já paga pela prefeitura. Olha que maravilha. Quer dizer, nós fizemos a nossa parte. Agora, quer dizer, então, a gente transformou isso em lei. Hoje é uma lei. É evidente que existe uma palavra chamada revogação. Então, revogar é tornar nula uma lei. Tirar essa lei... O que pode acontecer no futuro se outra... Por exemplo, este é o meu pensamento. Mas se amanhã entrar um novo prefeito de Caxias, ele pode achar que esse dinheiro que vai pagar as bolsas de um custo superior do seu filho, é melhor que você ir no bolso dele. E aí ele pode cancelar uma lei, dizer, esse dinheiro vai para o meu bolso, e eu não quero pagar mais a universidade de ninguém. Já o senhor nunca revogará uma ação sua. Não, eu falo por mim. Enquanto eu for gestor, as universidades do estilo de vocês serão gratuitas. Depois de mim, quando entrar um outro, aí eu não posso me responsabilizar pela atitude dos outros. É claro, senhor. Só pode garantir da sua administração. Por que, prefeito, que você não pode? Porque eu pergunto, Renato, por que eles não fizeram antes de mim? Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro estava onde? Esse dinheiro estava em algum lugar. Não era comigo e nem com vocês, que estão me escutando, mas estava em algum lugar. Então, senhor, se eu transformei, porque eu estou devolvendo. Então, será se alguém deles, o que possa entrar, o que possa retornar um dia, será se vai sentir falta desse dinheiro e querer anular uma lei para prejudicar os seus filhos? E outra coisa, aí você está criando Bolsa Família Municipal, minha casa é 10. Fala agora, minha casa é 10. Mais renda a mulher. Minha casa é 10. É coisa, meu amigo. O que é minha casa é 10? É um projeto que foi criado para lembrar teu número, fato. Não, esse foi meu projeto de governo. A gente tinha isso lá, de criar o programa da minha casa é 10. Criamos. O que é isso? Todos os moradores que têm uma casa de Itaipa, uma casa de palha, que comprovarem que não têm condições de construir sua casa, a prefeitura vai dar de forma gratuita, a prefeitura vai construir uma casa e dar de presente para essas pessoas. Com o título da casa, com o título da terra, com o título da terra, com o documento irresistado em cartório. É, importante. Quer dizer, a pessoa vai ser dona, de fato, do lugar. A casa é 10, também começa em 2020, já está previsto o lançamento do município. Já está o lançamento, está tudo a 10. Deve começar de hoje para amanhã. Hã? Começar de hoje para amanhã. O secretário Chiquinho, o secretário professor Chiquinho, eu perguntei a ele, vai começar em janeiro? Ele disse, rapaz, pelo prefeito, ele quer que comece amanhã já. E eu quero que hoje, hoje eu vou reunir com o secretário de infraestrutura, o Murilo Novaes, aqui eu mando um abraço, sempre nos escuta. Murilo, hoje eu quero conversar com o Murilo, para que nós possamos sentar, eu quero dar a ordem de serviço, se não hoje, não mais, vai dar até amanhã. É mesmo? Eu quero, nos últimos atos de 2019... Começa com quantas levas de casa, já tem levantamento, prefeito, sobre isso? É, assim, veja só, nós estamos aguardando as inscrições, nós estamos fazendo isso, a população é que vai procurar, a prefeitura procurando, o senhor, o que a gente imagina? Que todos aqueles que procurarem é assistente social. E aí tem uma equipe de assistente social que vai fiscalizar e ver realmente a necessidade. Então, assim, vamos começar a construir, não vamos parar.